OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 2 de maio Título de hoje, Arrogantes Leitura bíblica, Salmo 73, versículos de 1 a 17 Versículo em destaque Para mim, bom é estar com você Perto de Deus Fiz do soberano Senhor o meu refúgio Salmo 73, versículo 28, parte A Boa parte do nosso povo inveja a prosperidade dos ricos E se ressente dela especialmente quando sabe que sua origem é ilícita Aparentemente essas pessoas não passam por sofrimentos São saudáveis e fortes Pois suas riquezas lhes dão acesso aos melhores hospitais do país Suas palavras revelam todo seu orgulho E às vezes descambam para a violência verbal e até física Por acharem que estão acima da lei Pensam que tem poder sobre todos e se acham superiores aos demais Todavia por desconhecerem os caminhos de Deus e como ele age Não sabem que serão destituídos quando menos esperarem Pois assim diz o Senhor A mim pertencem a vingança e a retribuição No devido tempo os pés deles escorregarão O dia da sua desgraça está chegando E o seu próprio destino se apressa sobre eles Deuteronômio capítulo 32, versículo 35 O Salmo da leitura bíblica de hoje Expressa a angústia do salmista por sentir inveja dos arrogantes De sua prosperidade E da maneira como viviam suas vidas De maneira livre e descontraída Seguros em suas riquezas Zombando de todos que estavam à volta deles Ele se questionava se tinha valido a pena cultivar uma vida pura De acordo com as leis de Deus Mas assim que entrou no santuário E voltou a se concentrar nas palavras do Senhor Percebeu o engano que era pensar dessa forma Naquele momento lembrou-se do futuro reservado Para quem vive como se Deus não existisse Leia também os versículos 18 a 20 Assim como Asaf Faremos bem em buscar o Senhor E obedecer a tudo que Ele ordenou Crendo que nossa recompensa certamente virá no final Nada do que a riqueza ou o poder humano oferecem Compensa a perda da vida eterna junto do Senhor Olhar demais para o próximo E permitir que a inveja tome conta de nós Tira nosso olhar de Deus Bom mesmo é estar perto dEle E confiar em sua fidelidade Quem se submete ao Deus criador Não precisa ter inveja de simples criaturas Você ouviu Presente diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Acesse o seu devocional de todos os dias